Olha, tem três mudinhas aqui, essa aqui é mamão, aquela é mamão, essa aqui eu tirei de um balde com outra planta e plantei aqui. As folhas aparentemente parecem com mamão, mas acho que não é mamão não. Aí eu a plantei aqui para ver do que se trata. Se você souber, diga aí nos comentários. Essas duas eu sei que é mamão, mas essa aqui tem até cabelo. Eu não sei. Será o que é, pessoal? Diga aí. Diga aí. Bem esquisito, hein?